É, minha gente, tudo que é bom, uma hora acaba, né, velho? E aí, mozão? Mozão, pronta pra ir embora? Não. Hã? Não quero. Triste, né? Triste demais, gente. Tem que deixar uma vista dessa aqui pra voltar a trabalhar amanhã, hein, cara? Não é fácil, não, tropa. Ô, que saudade que eu já tô, viu? Galera, é o seguinte, mano. Primeiramente, quero pedir desculpa pra vocês pelo último vídeo que a gente postou. Não deu pra me finalizar direito, porque eu já tava mauzão novamente. O meu estômago já tava ruim, mano. Então, desci lá pra praia só pra finalizar mesmo assim. Só filmei o pôr do sol pra vocês. Então, já peço desculpa. Graças a Deus, agora já tô um pouco melhor. Já não tô vomitando, nem cagando mais. Então, tô melhor, mano. E outra notícia triste é que a gente tá indo embora. Mas a viagem valeu a pena pra caralho, mano. Foi um rolezasse incrível. Realizei um sonho de surfar. Meu amorzão sabe porque eu sou fascinado nisso. Meu sonho era surfar um dia. Tentei, na verdade, né? Consegui ficar ali dois segundos em pé em cima da prancha. Já tá valendo. E é isso, tropa. Vamos gravar a nossa volta pra casa. Que tem muito chão a ser rodado, mano. Vou deixar meu amorzão dirigindo. Se nós sair de arraial, já tá bom. Vamos ficar aqui mesmo. Vamos ficar aqui, gente. Rapaziada, mano. Quer agradecer ao pessoal dessa pousada aqui, mano. Que pousada linda, hein, mano. Lembrando que tem o vídeo nosso tour que a gente fez aqui. Tá? O link eu vou deixar aqui em cima também. O link do vídeo. O card. Lá na descrição desse vídeo vai ter o link aqui da pousada. É só vocês clicar, mano. Vocês já vão cair no aplicativo lá pra vocês estar alugando essa pousada, mano. Ela é linda, mano. Nós só deixamos um pouquinho de bagunça aí, mas tá valendo, mano. Nossas malinhas já tá prontas. Já tô prontinho pra ir pra viagem. Que vão ser aí quase 10 horas de viagem. É, gente. O fim é triste. O final é triste. O fim é triste demais. Foi muito bom, viu? Amamos essa pousada. Amamos. Maravilhosa. De verdade. Com essa vista incrível. Todos os dias. Tomando banho. Cagando. Cagando pra caralho. Vimitando. Com essa vista. Então valeu. Cadê eu tá cagando com essa vista aí? Tá valendo. Esquece. Ai, gente. Incrível essa pousada. De verdade. Eu tô apaixonada. É tirou um pantalho de foto. Mãe, agora me fala. Quem que traz uma blusa dessa pra praia? Meu filho, em posse de calda. Você não sabe o jeito que tá, não, né? Não, mas você tá em poços. Mas eu vou chegar lá, ei. Você tá em poços? Se Deus quiser. Ela achou que tava em Pantártica. Só pode. Uai, amor. Lá tá nevando, em posse de calda. Lá tá nevando, gente. Lá tá frio. Então bora com minha irmã. Vamos verão lá. Bora, bora, bora. Tchau, pousada. Gente, bora pra casa com Deus. Que dê tudo certo na viagem e tudo mais. Fiquem com essa imagem linda. Última vez em Arraial. Logo, logo nós volta de novo. Lindo demais aqui, gente. Lindo, lindo, lindo. Essa água aqui é surreal. Incrível. Né, mozão? E qual é que é? A água. Incrível. Que é o paraíso, né? O paraíso. Todo mundo vai pra Maldivas. Não sei o que. É aqui pra você ver o Brasilzão que nós tem, gente. Que que é isso? É, eu falo, mano. Eu sou amante do Brasil. Eu prefiro muito mais ir pra cá do que ficar indo pra Maldivas. Esses lugares lá. Não tem bagunça que nós gostam, não. Nós nunca foi pra saber, mano. Uai, amor. Nós nunca foi. Mas aqui é parecido. Uai. A água é salgada do mesmo jeito também. É, uai. É do mesmo jeitinho. A areia é branquinha. Aqui é mesmo. Fih, aqui a areia é muito limpa. Isso é louco. Essa boa veio na... Tá pedindo mais. Na frente. Na frente. Foi na frente, né? Eu não cabe, não? Não cabe, não. Não, então eu não preciso, não. A gente tá esperando o meu irmão e a Ana fazer o check-out, que eu acho, né? Check-out é na hora que saia isso mesmo, né? Esperando eles fazerem ali. Enquanto isso, vamos apreciando essa beleza, mano. Nossas últimas vistas aqui da Praia Grande de Arraial, mano. Vai deixar saudades. Saudades que nos restam. Ô, meu Deus. Podia ter um marzão desses em Poços, hein, pai? Esquece. Nós também fomos devendo pra vocês o tour pela pousada que meu irmão ficou aqui. E a pousada que é chique, viu, mano? Eles falaram que o café da manhã aqui é top pra caramba. Falou que a pousada compensa muito. A pousada é zica, mano. Então a gente ficou devendo pra vocês o tour aqui, mano. Vocês desculpem a gente. Falhamos. Falhamos. A gente é ser humano. A gente é ser humano. A gente é falha, entendeu? Falou do caralho. Caralho pra caralho. Tô indo embora, triste. Cagando pra merda. Gente, olha esse brinquinho que meu amorzão comprou. Vem de pertinho. Era o jeitinho que você queria, hein. Você nunca mais vai passar uma pessoa vendendo brinco que eu queria. Não, paguei caro. Esse brinquedo é de prata mesmo, gente. Bonito pra caramba. Ondinha. Fera, mas fera, né? Agora a mãe vai lacrar os braços. E a Raíssa falou que vai pagar pra mim, falou que vai pagar pra fazer uma tatuagem na canela. É, ele vai fazer uma prancha. Não, vai ser aquele meio que o maiore, o moto da canela inteira. É, é mesmo. Vai ficar top demais. Eu vou fazer uma prancha, eu vou fazer mais onda, eu vou fazer coqueiro, eu vou fazer tantão de coisa. Eu vou fazer a concha da taruga que eu tô ficando. Vou fazer o mar. Vou fazer o mar que eu tô ficando. Isso aqui é a frente da pousada que eles estão ficando, ó. É bem ajeitado mesmo, velho. Isso aqui é parecendo mais um hotel do que uma pousada. A nossa lá já era mais simplizona, porém... Nossa, é linda pra caralho. A vista era fenomenal também, galera. Mas aqui deles é bonita. Golzeiro já tá no jeito ali. Agora a gente só tá esperando os dois terminarem o check-out ali pra nós partirmos. pra posse de caudas. Gente, depois de quase 12, 13 horas de viagem, chegamos em casa, mano. Finalmente, amorzão. Amorzão tirou dezinha a viagem inteira. Dormiu a viagem inteira, mano. Só dezinha. Só dorme, mano. Chegando em casa, finalmente. A gente passou lá em Piranguinho também. Comprou essas delícias aqui, ó. Esses pés de moleque, delicioso. A Raiz trouxe pro vô dela. Trouxe pro meu pai e pra minha mãe. A Raiz tá cansado pra caralho, mano. Essas malas tão aqui, ó. Vou deixar umas malas aqui. Tomar uma ducha agora. E descansar. E amanhã a gente finaliza esse vídeo. Fechou, tropa? Que não é que tá quebrado, mano. A Raiz quer nem tomar banho hoje. Ih, não vou mesmo. Vai sim. Vai tomar banho, vai, ó. Fedida. Bom dia, gente. Depois de descansarmos aí. Chegamos tarde ontem. Cansado pra caraca, mano. É, agora tão resolvendo as coisas aqui. Resolvendo não, né? Arrumando as coisas. Já fui lá na padaria comprar um pãozinho. Meu bebê tomou um café. Que essa aqui só sabe comer e dormir. Ah, não tô a ver. É nada a ver, minha branquinha do corpo preto. Não tô nada, gente. Não tô. Vê se ela não tá, gente. Comenta aí, ó. Faz a pose. Olha o flash. Ah, isso é demais. Falei na padaria, comprei um pãozinho. Nós já tá lavando roupa. Já tá arrumando os guarda-roupa aqui. Lavando as roupas que nós trouxemos da viagem. Dá um jeitinho limpar tudo. Se não progresse, né, mano? Porque a água do mar destrói tudo. Aí, né, tá arrumando todas as coisinhas. E é isso, troca. A bagunça que a cama tá. Arrumar tudo direitinho. Deixar tudo bonitinho. E tomar aquele cafezão monstro agora. Aqui, né, esqueceu de mostrar pra vocês também, mano. Olha como que ficou lindo esses em minha geladeira, mano. Ah, a combinha escrito... Cabo Free. Eu amo arraial. Esse aqui também eu amo arraial. Cabo Free RJ. Fui em 2022. Nossa, ficou maneiro, hein, mano? É, agora todas as praias que a gente passar, vamos tá tentando comprar. Pra gente deixar de recordações e lembranças. Meu mozão fez um arroz com ovo. Vou focar na dieta de novo agora, né, família? A pancinha já tá grande. Ó. Mãe, eu tô gravando, mãe. Não posso falar agora, mãe. Ô, mãe. Oi? Vai pra cá do cacete. Tá louca aí. Tchau, obrigado. Oi. Fala oi, Ávila. Ela quer porque quer ver o que tem aqui, gente. Já esquentei o leitinho pra ela. Agora ela vai beber. Né, gatinha? Coisa gostosa. Dei um banho nela agora. E adoro fazer uma arte. Olha. E é isso aí, rapaziada. Esse foi um vídeo aí, né, voltando à viagem. Deu uma estendida a mais aí porque o vídeo tinha ficado curto. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar aquele like monstro pra gente, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dessa aventura nossa na praia. Essa expedição de sete dias. E a gente gravou tudo de vídeo pra vocês. Se você não viu ainda os vídeos anteriores. Galera, a cor é que a gente viu muito fera, muito legal. Vocês vão continuar. Beleza, né, troca? É isso aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.